A Rede Selinauta de Comunicação apresenta seu novo plano promocional. Integra Sudoeste. Nele você poderá integrar os nossos três veículos de comunicação. Rádio Selinauta, Movimento FM e TV Sudoeste. Num só plano, com um preço super atrativo. E ainda concorrerá a viagens para Porto Seguro, na Bahia. Serão quatro noites de pura magia. Entre em contato com um de nossos consultores de vendas. Ou ligue 46-2101-2244. E não esqueça, ótima audiência atrai ótimas oportunidades de fazer bons negócios. Anuncie aqui.